Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago uma variação daquele quadro famoso que vocês tanto gostam Hoje teremos dois versus cinco, é isso mesmo Eu convidei dois challengers, dois jogadores do elo mais alto do League of Legends desafiantes São eles Zantins e Vesh, ambos jogadores da IDM Kabum Que irá jogar o CBLOL 2017 Eles terão que enfrentar cinco jogadores do elo ouro Que vem de Lucian, Kragas, Jana, Fiora e Eco E aí, será que os dois jogadores challengers, desafiantes, conseguem vencer os cinco ouros? Lembrando, ao contrário do um versus cinco, vale tudo É um jogo normal, é como se tivessem três jogadores de um time quitado e só sobrassem dois Vale fazer a jungle, vale tudo, é um jogo normal Vence quem quebrar o Nexus primeiro E aí, dá desafiante ou dá ouro? Começamos então com a onda de minions Nós vemos que os ouros começam ali no azul Tô ansioso pra saber como é que vai ser a disposição dos jogadores ouros Por enquanto eles vão normal Eles meteram o Eco aqui pra ficar na rota do meio Lá no topo eles deixaram a Fiora junto com os Zantins Enquanto o Vesh fica na rota do meio com a sua Singra pra segurar aí o Eco E lá na rota inferior, os Zantins já partindo pra cima Lá na rota inferior, eles deixaram o Lucian sozinho O Kragas tá fazendo a jungle e agora na rota do meio Vem ajudar ali a Jana, pelo jeito vai ser uma Jana roaming Ela deve ajudar todas as rotas ali Mas vamos ficar de olho, claro, nos dois Ó, pega level 2 o Rieve Rieve não, ele tá com o nome cliente de Rieve É o Vesh E os Zantins, vamos ficar de olho nos dois challengers Eu tô muito curioso pra saber como eles vão agir Como eles vão jogar aí pra realmente vencer esse 2x5 Nós vemos aqui que tá level 3 O Lucian já tá chegando pra bater nessa torre Não tira tanto dano ali na torre fortificada Então não é tão fácil pro Lucian destruir sozinho Então os ouros, mesmo assim, tem essa vantagem De ter uma rota livre ali com nenhum campeão Pelo que parece vai rolar um gank do Kragas, do Beduk Pra cima dos Zantins Os Zantins conseguem reconhecer Tem uma sentinela aqui Então os Zantins já sabem desse posicionamento do Kragas E com isso vai ficar safe e não vai tomar o primeiro gank do jogo O bom dos ouros é que como O bom dos ouros é que como não tem nenhum ali caçador Nos dois challengers, os dois desafiantes Eles podem invadir E o Beduk pode ficar aí com duas selvas A gente vê também que nesse meio tempo Foi pra base ali o Vesh Ele já comprou um lacre negro Comprou também ali um tomo amplificador E voltou com mais algumas poções Enquanto lá no topo Os Zantins continua sozinho, sozinho Esperando pra sair dos possíveis ganks Tá chegando mais um do Beduk Mas ele tá vendo O Beduk esse double buff com essa vida Pode entregar esse double buff para os Zantins Perigoso os Zantins É um jogador main top Ele é top laner do time da Ilha da Macacada Então sabe jogar aí com essa Queen E é uma campeã muito forte também E lá na rota inferior A gente vê que o Lucien e a Janna vão empurrando Tentando destruir essa tier 1 Pegar esse first break E aqui na rota do meio O Vesh quase elimina o Echo Que ficou ali recuado E agora vai ter que farmar debaixo da torre Com pouca vida Olha o Zantins pode dar um dive Fiora foi pra cima O Zantins estancou a torre Muitos minions batendo na Fiora Com essa marca Um ataque básico O Zantins pode conseguir a eliminação Lembrando que tem flash E teleportar tanto na mão do Zantins Quanto na mão da Fiora Esse dive pode acontecer O Zantins tá esperando Mas tá chegando o Gragas Nossa e lá na rota do meio First Blood Para o Vesh Eu já volto pra mostrar pra vocês O que aconteceu naquele First Blood Porque Podemos ter um dive aqui Do Zantins nessa Fiora Então vamos ficar de olho Até que o Zantins pare Ali a agressão Vamos lá Ele teve visão Ele sabe que não tem ninguém ali Vai dar dive Vai ter dive Ele tá level 6 Não Acabaram os minions A Fiora vai ir pra base E o Zantins vai ficar de boa Então é isso Vamos ver como foi o First Blood Aí do Vesh Lá na rota do meio E como previsto Na rota inferior Chega primeiro ali O Lúcio E consegue a destruição Da Tier 1 É isso mesmo O First Brick Então cai Para os jogadores ouros Que vão em direção Ao Dragão do Oceano Já garante ainda mais vantagem Para esses jogadores Enquanto aqui na rota do meio Nós vemos Um possível Gank dos Zantins Mas ele vai destruir a Sentinela E o Echo Que já tem Ultimate Vai ficar safe Mais uma volta pra base Então dos jogadores desafiantes Capítulo perdido Na mão ali do Vesh Que já tá estacando realmente Seu Lacri Negro Ele que tá com Fantasma E Flash Os Zantins Já vem pra rota do meio Vai segurando O máximo que pode Então essa onda de minions Pra não perder mais uma torre Sabe que é perigoso Os Zantins Que tá com um punhal serrilhado Ali como primeiro item Para a sua Queen Vamos ver pra que lado E pra que build Vai os Zantins Primeiro No seu item Enquanto isso Tem visão ali Sabe que seu Sentinela Tá sendo destruído E ele pode ser gancado Tirar a tela aqui O Gragas tá fazendo as Aquaminas Mas não Ele já deu o recalco Chega pra bater na torre O Echo e o Gragas Tá vindo pelo lado Por ali o Vesh O Vesh tem o teammate O Gragas tá level 5 Conseguiu o combo Vai ter o teammate no Gragas Ele é eliminado Enquanto isso O Vesh vai sobrar No 1x1 contra o Echo Olha o dano que o Vesh já está causando No Echo Quantas esferas ali Da Sindra Agora sim Sumindo O Echo ainda tem o teammate Mesmo assim Chega muito bem O Vesh Elimina o Gragas Tava level 5 Ainda não tinha o teammate Pra afastar ali O Vesh do lado 2x0 Para os jogadores desafiantes E ainda a proteção da torre Lá no top A gente vê que o Zantins Vai pra cima Mas é complicado chegar A Janna tá protegendo Bastante o Lucian E aí é um 2x1 Não tem tanta vantagem assim Já que o Lucian farmou Sozinho Pode ver no farm O Lucian 66 O Vesh 67 O Vesh não Rieve 67 O Vesh tá com 73 E lá na rota superior Foi eliminada Queen O Vesh Foi atordoado Enquanto isso Muito dano do Echo Pra cima dele O Echo volta no teammate Ele vai tentar O Vesh Pra cima do Vesh O Vesh já gastou o fantasma Lembrando que o teammate Dele ainda não voltou E por isso ele vai ser Obrigado a recuar Enquanto lá na rota superior Cai a Tier 1 A favor dos jogadores ouros Então duas torres Destruídas para eles E vê um teleporte Acontecendo dos Zantins Na rota inferior Ele vai segurar A Fiora Fazendo split push Muito forte Ele consegue farmar bem Ali os minions Debaixo da torre Com a sua Queen Tem bastante dano Nós vemos que ele vai Virar ali Pegar o seu teammate Sai com velocidade Então não tem mais agressão Nessa torre Na rota do meio Segura muito bem O Rieve também Não é eliminado Para de falar Rieve Tem Rieve no nick Mas é o Vesh Segura muito bem O Vesh ali Ele não foi eliminado Ainda E ainda não perdeu E ainda não perdeu a sua torre Que tem bastante vida Olha o Vesh O ultimate do Gragas O ultimate do Gragas não foi um dos melhores O Zantins já encontra o espaço Foi atordoado Chega o Vesh também Eliminação Fica na mão do Vesh Mas olha o Echo Pelo lado Lindo flash Do Vesh Pistor utilizado Do Zantins Para o outro lado Enquanto o Vesh Sai para um lado Do Zantins Para o outro E os dois desafiantes Estão vivos Galera É isso mesmo O Zantins Sai muito bem Para a rota do meio Ele ainda pode ser fechado Ele que vai para cima do Echo Na verdade O Echo tem ultimate Vai ser obrigado a utilizar Voltou no ultimate O Vesh está chegando Atordou Por ali A Jana Ultada Eliminada também 4x1 Para os jogadores desafiantes Jogam demais juntos ali Vesh e Zantins Escapam de toda a agressão Dos ouros Chegou com uma onda De minions gigante Aqui na rota inferior O Lucian Mas o Zantins Já estava por ali Para limpar Vamos ver os itens O Zantins voltou Com o martelo O Vesh já está com 8 stacks No lacro negro E voltou com o morelo No micom Muito forte Ali para ele O Zantins Molho neles Então tem visão Sabe onde os jogadores estão Enquanto o dragão Infernal Foi iniciado É difícil disputar Por conta do golpear Lá no topo Nós temos o Vesh Chegando Para segurar Tier 2 Fica um pouco mais fácil As rotações Para os jogadores desafiantes Porque as Tier 2 Elas estão mais próximas Então o espaço que eles têm Que percorrer é menor Foi atordoado Vamos ver se vai ter o teammate Tem o vermelho ticando Para dar lentidão Fantasma utilizado O Vesh vai para cima Consegue desviar muito bem Vai ter o teammate Para cima dessa Fiora Ele não tem ainda O teammate está voltando Errou o atordoar A Fiora continua pressionando Vai para o dive Que isso? Ele foi para debaixo da torre Para tentar o abate Não conseguiu Mas chega o Zantins E ele sim pode conseguir Esse abate Sai muito bem pela parede Nossa Não pegou a águia O snap de régua ainda está por ali Não foi atordoado Muito os pings Sabe que ele está ali debaixo Agora sim Visão E o Zantins vai ficar com o abate Enquanto nesse meio tempo Os jogadores ouros Destruíram a tier 1 Da rota do meio E o Echo está indo Para a rota inferior Tentar destruir aquela tier 2 E olha Pelo que parece O Echo vai conseguir Ele chegou muito bem Com a onda de minions Estava bem distante Ali o Zantins Teve defender a rota do meio E o Vesh que teve que ir para a base Eles recuam Não Não será suficiente Agora o Lucian Sim Os minions conseguiram Então cai a tier 2 Eles vão para cima ainda do Vesh Tem o teammate E o Lucian Foi atordoar O adultado O escudo da Gena ajuda O teammate do Gragas Não foi um dos melhores Mas vai ter dive para cima dele Ele não tem flash Não tem fantasma O Echo vai ser obrigado A voltar no ultimate O foco vira agora no Gragas A Gena deu um bom ultimate Para recuperar a vida Cadê o Zantins Para ajudar Olha o flash do Echo Joga muito O Echo ainda mostra a maestria Para eliminar o Vesh Enquanto isso Os 4 jogadores ouros Vão destruindo essa tier 3 Tem o espaço para o inimidor Já voltou para a base A Queen Está chegando com tudo Por aqui Os Zantins Vamos ver se ele consegue O abate em cima de alguém Os jogadores até recuam São poucos jogadores ali Na verdade muitos jogadores Mas com pouca vida Ele pode partir para cima Dessa Janna Espera o melhor momento Dá bastante dano Ativa a Yumus E vai voltar para farmar E segurar somente Essa onda de Minions Os Zantins Não vai ter como eliminar ninguém O jogo fica pegado Mesmo assim 5x2 Para os jogadores desafiantes Porém o mapa vai ficando A favor dos ouros Olha os Zantins E o Echo O Echo invad... Ih, ele vai para o inibidor Ele vai para o inibidor Os Zantins tem teleporte Ele pode tentar utilizar Um dos Minions É isso mesmo Nós temos o Echo Invadindo para ir para o inibidor Ele... Time... Time não, né? Os dois jogadores desafiantes Vão ter visão A Yumus já foi ativada Olha a velocidade Que chega o Zantins Você acha que está feliz? Cadê o molho neles? Ele precisa utilizar o molho neles Para ter visão Não utilizou Saiu mesmo para limpar A onda de Minions Na rota inferior E o Echo vai ficar ali Dentro da selva Enquanto o Vash Vai defender A Tier 2 do topo Que tem uma onda de Minions Boa chegando Meu Deus Quase que rouba Com a redenção Ali o bônus azul Mas na rota inferior O Zantins vai para cima Olha o crítico que ele tira Tem um teleporte na rota inferior Segurando Enquanto isso Vem um grande ultimate Está eliminado Vai ser eliminado O Echo também Não Voltou no bom ultimate Sobra no 2x1 O Zantins contra a Fiora Ele vai atrás A Fiora outra Vai tentar estourar o seu ultimate O Zantins fica na parede Para não pegar Não pegou ali o pássaro E o Snapdragon consegue o abate Em cima dos Zantins Abrindo espaço Para o inimidor da rota inferior Somente o Rieve para segurar O Rieve eliminou muito bem ali O Lucian com o combo O Rieve não O Vash Vamos ver se ele consegue segurar Lentidão Tem bastante dano Cancelou o atordoar Partiu para cima Ali a Fiora Tomou um dano da torre Toma bastante dano Pode ser eliminado São 3 jogadores milis Então não encontram tanto espaço Foram atordoados Lentidão Todo mundo corre O inimidor está de pé Segura muito bem O Vash No 1x3 Ainda pode eliminar Que isso Vacilo Foi eliminado Fantasma O Vash quer mais abate Porque tem um teleporte Da Queen chegando pelo lado Os Zantins vem com muita velocidade Não acerta o atordoar O Zantins vai cancelar Será que ele consegue? Teve visão Vai atrás A Fiora está chegando pelo lado Ele conseguiu Deu muito dano Para cima dele A cegueira Mais um ataque básico O Flash E o Zantins garante o ataque E o dano Com a eliminação Para cima do Gragas Eles podem partir para cima Dessa Janna E desse Lucian E é isso que acontece Eles vão ser atordoados A Janna foi O Spurgo pega O Rieve não veste Vai para cima Ultimente Double kill Para o Zantins Jogam muito bem Juntos Garantem 3 abates Ali sobra somente A Fiora e o Echo Vivos O Vash E os Zantins Vash mil Desculpa Tatiama de Rieve Mas toda hora eu leio Teu nick Cliente do Rieve Eu acho que é o Rieve Mas assim Os Zantins Encontram o espaço E pelo que parece Nós teremos A primeira torre do jogo Destruída A favor dos jogadores Desafiantes E será A Tier 1 Da Rota do Meio Eles vão recuperando Muito bem o mapa E mostrando Que estão sim Bem fortes E não Essa torre não será destruída Agora Ah meu Deus Opa Errou o pássaro O Nap Dragon Até acabou recuando Enquanto isso Tá lá o Echo Tentando destruir a Tier 2 Não vai conseguir Será? 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 O Echo vai pra cima Saiu muito bem Do atordoar O Vash Vai voltar o seu dano Pra cima do Echo Estourou o Ultimate Vai ser obrigado A voltar no Ultimate Mesmo assim A perseguição vai acontecer Vai ter lentidão Do Vash Lindo combo Ele consegue o abate E ao mesmo tempo Elimina o Dragão do Fogo Mais um Dragão Para o time Dos Ouros Então 3 dragões pra eles 2 do Fogo E 1 do Oceano Olha a parede De sentinelas Que os jogadores colocaram Tem uma aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui em cima Eu espero realmente Que os jogadores Ouros Coloquem sentinelas assim Nos jogos da fila ranqueada Porque aqui no 2x5 Estão colocando Muita sentinela Pra todo instante Ter visão aí Dos dois jogadores desafiantes Que voltam pra base E compram mais itens ainda O Echo de Luden Fechado Na mão do Vash Nós temos Faca de Static Fechada na mão dos Antins Vai ajudar bastante Ele nesse dano Pra cima Dos jogadores Ouros E aqui no meio Se vacilar O Vash Vai burstar Ele tá forte Olha a sujeira do Echo Enquanto isso Eu já falo Porque o Zantins Vai pra cima Vai ter a cegueira Agora acertou Ele continua a perseguição Mas tá lá Na rota inferior Um Echo Destruindo o inibidor Chega o Vash Pra tentar esse abate O Echo Vai ser obrigado a correr Enquanto isso O Zantins Fica ali tentando Na espreita E pra cima Agora sim Ele vai Olha o dano Que ele causa Ih Barrigada errada Vai pra cima Pode acabar morrendo O Flash Do Snap Dragon Consegue a lentidão Todo o combo dos Antins Mas encaixotado Ou embarrilzado Ali pelo Beduque No 2x1 Eles conseguem O abate Pra cima dos Antins Enquanto continua Lá na rota inferior Empurrando Pra destruir o inibidor E o Vash Vai desistir De defender esse inibidor E vai tentar segurar A rota superior Então nós teremos sim Super Minions No jogo Lá na rota inferior A favor dos jogadores De ouro Olha o Lucian Ele vai ser fechado Fantasma Fantasma utilizado Ele vai tentar correr Em direção Olha o Team Mate Não pegou O Atordoar Agora sim Eliminado Joga muito bem O Vash Enquanto isso O Echo continuando Pra cima Debaixo da torre Vai tomar lentidão Será que será empurrado Não Ele volta no Team Mate E se reposiciona Mesmo com pouca vida O Vash Não tá nem aí Ele continua perseguindo Vai atrás E agora sim Foi eliminado O Vash vacila Enquanto lá na rota superior O 2x1 de novo Dessa vez é Jana e Fiora Contra os Antins Mas os Antins Conseguem recuar E a Jana e Fiora também Correm Caiu a torre Então mais uma torre São 7 torres a 0 Por enquanto Para os jogadores De ouro Olha O Vash Acertou Eles vão fechar A cegueira Ele vai ser obrigado A voltar Nossa Saiu com o Flash Conseguiram a destruição Da torre Nossa Foi atrás O Ultimate E o Vash E o Vash Garante o Abate Agora estão para cima da Jana Um por vez Os jogadores ouros Vão ser eliminados Chega mais um Uma prestação Mas é a Fiora Enquanto os Antins E o Zantins E o Zantins vai ser fechado Ele vai ter que partir para cima Foi atordoado E muito bem Atordoado Pelo Eco Que eliminou Com o Proto Cinturão O Zantins Não tinha visão Do que estava acontecendo E foi sim fechado Esse é o sexto Abate a favor Agora é o Rieve Que vai ser pego Desvia Vash Que vai ser pego Desvia muito bem Muitos pingues No Barão A favor do time de Ouro O Vash Foi para a base Será? Será que teremos o Barão iniciado? Sim O Barão foi iniciado O Rieve Sabe desse Barão Ele vem chegando Usa o Pinstoro Passa pelo Azul Tem uma sentinela Os jogadores Estão vendo a chegada Do Vash Ele vai tentar Eliminar alguém Pode ser Nossa Flash de barrigada Será que dá tempo De abate? Exaustão Não deu nem tempo Do Vash ultar Os jogadores de Ouro Conseguem o abate Em cima dele O Ace Porque consegue eliminar Os dois jogadores E também O Barão será feito Porque foi obrigado A segurar ali Os Antins O Eco Que está debaixo da torre E vai para cima Os Antins Consegue o abate Para cima dele A torre vai cair Sim A torre vai ser destruída Somente uma torre Separa os jogadores De Ouro Do Nexus E agora Eles estão de Barão Olha os Antins Para cima do Lucian O Flash do Lucian Nossa Ele saiu vivo Os Antins Vai ultar Tem muita velocidade De movimento Vai atrás Ele passou por uma sentinela Ele sabe Onde o Fael está O Fael utiliza o Spurgo Cancela Ali Os Antins Com a sua Queen Continuindo para cima Está chegando A Fiora Vai ter que ultar O Vash Vai ter que salvar Os Antins Antes dele ser eliminado E agora é só O Vash Contra todos Por ali Será que ele consegue O Fantasma Foi utilizado O Como A Fiora tem a Rex Drinker Ativou muito bem Não foi eliminada A Aronguejo Para cima dela Agora é o Echo Que persegue Ele não consegue chegar A encostar No Vash Lindo Ator do ar Do Vash Para cima do Echo E nesse meio tempo O Dragão Foi feito O Vash Ainda vai ser perseguido Sai muito bem Ali do Ator do ar Mesmo assim São 4 jogadores Contra somente o Vash Sem vida Sem mana E de Barão Os jogadores Ouros Vão para a Torre E vão em direção Ao Inibidor Que será destruído E será que os jogadores Ouros Vão tentar o GG 10 segundos Ainda para os Antins Nascer Mais um Inibidor Que cai Tem o foco Na Torre do Nexus O Vash Ainda consegue atordoar Todo mundo Ele tem bastante dano Mesmo assim Está complicado Chegam ali No Nexus Eles vão tentar parar Esse destruição Eles vão tentar parar Esse GG O Ator do ar Em cima de todo mundo A cegueira Corre Mas o Lúcio Não está nem aí Ele está focando o Nexus Será que vai dar certo? Eles conseguem mais um abate Só sobre o Vash Mas não será suficiente Os 5 jogadores Ouros Vencem Os 2 jogadores desafiantes Os Antins E o Vash E agora Eu vou conversar um pouquinho Com eles Para saber Como foi a experiência De jogar um 2x5 Nossa Trolou nós A gente achou Que ia ser mid Tá ligado É possível Pôr ganhar 2x5 Eles acham Que é impossível? Eu acho Que é impossível Já fizeram isso antes? Eu fiz um 3x5 E os 3 ganharam Não 3 é isso Não Mas 3 dá 3 dá É então E eu queria testar O 2x5 É que se fosse 2x5 E duas lanes Eu acho que dava Tá ligado? É Dá pra conversar Aí um em cada lane É fácil As 3 lanes é foda Porque os caras pegam muito gold Tipo o cara quebra o bot free Tá ligado? Aí ele já vai top Vamos conversar É ou se fosse 5 bronze Se fosse 5 bronze É ou se fosse 5 bronze também Será que 5 prata também dava? Se fosse outro elo? É 5 prata também Talvez prata e bronze Talvez dá Porque assim Mecanicamente deu pra ver Que não foi problema Tinha várias horas Que eles estavam fazendo Umas besteiras Que eles estavam pegando Várias kills Mas também tinha uma hora Que a Fiora jogou bem Mas bronze só anda pra frente É Então por isso que eu falei Só que o foda mesmo É o recurso que os caras pegam Tipo com as 3 lanes E pegaram todos os dragões Ainda foram 2 infernais Tipo isso atrapalhou pra caralho Persebrick Persebrick Sim Vocês acham que os picks Mudam bastante também? Se você tivesse tipo De outros picks Poderiam dar mais certo ou não? Pô, eu acho que Pique Acho que pique não, hein? Pique não Acho que não faz muita diferença Esse pick Eu acho que Porque no 3x5 Foi aço Foi queen Não, foi aço Foi jogar Mano, é muita diferença 3 aí É muita diferença Mas o 5 era gold? Era 5 gold, sim Por isso que eu quis fazer No mesmo ela Pra saber se tipo Ia dar pra 2 Porque 3 ganharam Aí eu falei Vou baixar um pouquinho Quem foi os 3? Foi o Daniels O Forlan E o Jux Ah, eu vi esse jogo Ah, eu vi esse jogo Nem era Nem era 3 pro player ainda Não, mano Sim, velho Tipo Daniels Eu vi isso Eu vi isso O Alan E o Jux Então, eu acho que tipo O que pesa mesmo É defender Tipo A lane Tá ligado 3 fica 1 em cada lane É de boa A gente sempre vai tá perdendo É, por isso que eu falei Que se fosse 2 lane 2x5 Aí dava Mano, porque imagina Imagina se a gente sempre Mata os caras da lane Vai Sim Uma cada 2x5 Aí Não, não, não 2x5 mesmo Sempre vai ter uma lane Que a gente vai tá Em desvantagem Não tem como a gente puxar as torres E quanto mais lane game vai tá Vai chegar uma hora Que a gente vai tá tipo V2 Aí um cara puxando Os caras jogavam certinho Tipo, não morrendo Tá ligado É, eles jogaram certinho É, eles jogaram É, acho que o que mais jogou certinho Ali é a Fiora Que tipo, deu bastante split push Tava chegando bem O Echo tava tentando fazer alguma coisa O Gragas não jogou muito bem E o Lucian também tava toda hora morrendo Pra vocês dois Tipo, qualquer um que via Vocês matavam o Lucian muito fácil É, sim Ah, mas eles voltavam muito bem mesmo O foda do Lucian Foi que ele pegou tipo Pegou a torre bot E foi top, tá ligado Quando ele foi top Ele já tava de BF E ele tipo, só me ultou E me matou aquela hora Aí ele ficou muito forte Sim Bom, seguinte Espero que vocês tenham gostado De participar do 2x5 Eu sei que foi uma Foi uma experiência Meio traumatizante Aí agora Se cair, nego do time de vocês Na ranked Fudeu Se vocês sobrarem 2x5 Já sabem que é difícil de ganhar Vocês querem falar Eu já ganhei uma ranked 3x5 Hein, velho Ah, não 3x5 é um pouco mais Tranquilo, né Como você falou Dá pra ganhar É uma ranked, imagina Contra 5 challenge Aí fudeu Sim, pô Já ganhei Caraca, velho Os malucos estavam no Elodjo Na certeza, velho Era Season 3, pô Peguei 5x4 5x3, não 5x4 acho que é mais Tranquilo, assim Os caras de suporte Gragão AP, velho Era muito roubado Nossa, Gragão AP Aquela época Era forte mesmo Diz uma coisa Se tem alguma coisa Que vocês querem falar Pra galera aí Querem deixar qualquer Recado de vocês aí Se alguém tiver projeto Que for começar Se for fazer stream Só falar aí Que aproveita Que o tempo é de vocês Vai lá, veste Vai, é contigo agora, capitão Agradeço a todo mundo aí Que viu Projeto Pretendo 2017 Fazer stream Então quem puder Dar um follow Lá no canal Twitch.tv Barra Zantins Torçam por nós Na IDM E Segue o canal do Ticha E é isso Valeu, galera Então é isso, galera Projeto é só, né, pô Projeto é ganhar 2017 Ganhar o CB loiro Ganhar o CB loiro É isso aí Boa sorte pra vocês Obrigado por terem participado Coloquei vocês dois mesmo Queria descobrir Se dava ou se não dava Já vi que é difícil pra caramba Mas eu vou convidar vocês Mais pra participar Desses quadros Diferentes Pode crer A gente gosta de desafio Pode convidar Tem uma P1x5 aí Que eu ganho, hein Beleza Vai ser o próximo a participar, então Valeu, galera Vestes Antins É nóis Valeu É nóis Abraço Então é isso, galera Esses foram Vestes Antins Vestes que eu fiquei chamando de réve o tempo inteiro Eles não conseguiram vencer o 2x5 Já explicaram o que aconteceu Na opinião deles O porquê eles não venceram Esse 2x5 E aí Vocês acham que poderia ter sido diferente? Acho que concordam com eles? Só daria pra vencer se fosse ela um pouquinho menor? Ou se realmente tivessem 3x5? 2x5 é impossível vencer? Contra ouro? Deixa aí no comentário Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto E a gente se vê no próximo Até o próximo, então Fui!